Estamos de volta amigos, estamos de volta, bocha não para, a bocha não para, vamos para a última partida do primeiro confronto da final, Vila Diva São Caetano e Piranga Tatuapé Sorocaba, 2x2, como não podia ser diferente, duas mega equipes, família amigos do Dom, duas equipes fortíssimas, 2x2, vamos para a terceira, alguém vai ficar com 3x2, 3x2 para uma das duas equipes, e depois domingo que vem, lá na sede do Ipiranga Tatuapé a grande final, se por acaso empatar nos confrontos, 3x2 aqui para o time A, 3x2 lá para o time B, vamos ter a sexta partida chamada dupla de ouro, cada equipe escolhe uma dupla para fazer a grande final numa partida só. Sejam todos bem-vindos novamente, sejam bem-vindos ao União Recreativa Vila Diva. Encancha agora pela equipe Vila Diva São Caetano, Zé do Salto e Durval. Pela equipe Ipiranga Tatuapé, Buiú e Bigo, Vinícius e Buiú. Mais um partidaço aí pela frente pessoal, sem dúvida, 4 mega jogadores. Vamos para o jogo amigos, vamos para o jogo, aquecendo os motores, os 4 jogadores, e vamos começar a quinta partida. Vinícius e Buiú, representando o Ipiranga do Tatuapé Sorocaba. Zé do Salto e Durval, representando Vila Diva São Caetano, Amigos do Dom. Saída da equipe da casa, Vila Diva São Caetano vai iniciar a partida. Bom jogo a todos, bom jogo. Domingo que vem, o jogo de volta, lá na sede Ipiranga Tatuapé. Soltou o bulim, nosso amigo Durval, e vamos para o início da partida. Início da última partida, Durval ponteando. Muito bem jogada, a bosta do Durval. Vamos, Grandão, vamos, Grandão. Perfeição de ponto lá do Durval. Vamos, Grandão. Vamos. Nosso amigo Buiú vai para o Rafa. Vamos acompanhar. Concentração do Buiú. E vem no Rafa. Partiu Buiú. Rafa pegou só o bulim. Limpo. Ponto no chão do Ipiranga, lá no fundo. Perfeito, o Rafa do Buiú. Foi em cima, né? Foi no meio. Meu amigo Gilmar Rogério, seja bem-vindo, meu companheiríssimo. Muito obrigado pela honra da companhia, Gilmar. Excelente domingo e família. Gilmar Borges, bom domingo. De Bocha Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Durval rolou lá o canto. Defendeu bem o ponto lá do Durval. Jair, boa sorte pro seu Zé, boa sorte pro Durval. Vamos que vamos. Jogaço de Bocha, jogaço. 2x2 em partidas. Como não podia ser diferente. As duas equipes da mesma família, amigos do Dom. Olha ele aqui, ó, pessoal. Olha o Dom aqui, ó. Pra quem não conhece, esse senhorzinho aqui de óculos, ó. Ao lado do Arthur. Ô, Arthur. Ô, Arthur. 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 É difícil escutar aqui dentro. Mas é esse... Ô, bêbado, filha da puta. Isso, isso. Olha a vida. Olha a vida. Olha o seu Lúcio lá, pessoal. Esse é o Dom. Do amigo do Dom. Vamos acompanhar lá o Vinícius. Vai rolar a gaveta lá o Vinícius. Bem jogada. Saiu com o bolinho. Perfeito. Perfeito. A bocha do Vinícius. Ponto no chão. Ipiranga tá tua pé. Olha o seu Lúcio aqui. Seu Lúcio, ô, seu Lúcio. Ô, Lúcio. Ô, sapinho. Pede pro Lúcio olhar pra cá. Abraça aqui, seu Lúcio. Esse é o Dom, pessoal. Esse é o Dom. Amigos do Dom. Que temos a honra de representá-lo nas duas equipes. Parabéns, seu Lúcio. Grande amigo. Grande companheiro. Um dos maiores incentivadores da bocha brasileira. Simplesmente uma das maiores celebridades da nossa bocha brasileira. Seu Lúcio Polite. Ele é o Dom do Amigos do Dom. Seja bem-vindo, Foguetinho. Junto. Marcel Gonçalves. Boa tarde. Vai ter jogo de volta, Marcel. Domingo que vem, lá na sede do Ipiranga. Seu Zé Triverro na prancha. Só pra chegar. Perfeita a bocha do seu Zé. Ponto no chão. Vira a diva São Caetano. Meu amigo Matheus Arruda. Ícone na transmissão de bocha no estado de São Paulo. Diretamente de Jaú. Clube Sol Nascente. Tamo junto, Matheus. Muito obrigado pela companhia, meu irmão. Matheus, um dos maiores encrenqueiros da bocha. Seja sempre bem-vindo, Matheus. Parabéns pelo trabalho sensacional. Um sol nascente em Jaú. Bigo rolou lá o canto e segurou o ponto. Olha quem está te mandando um abraço aqui, Matheus. Um dos melhores jogadores de bocha do Brasil. Matheus, o maior encrenqueiro da bocha. Ari, pederneira. Veja o palá. Matheus é o maior encrenqueiro da bocha na atualidade. O Rambo mandando um abraço pra você, Matheus. Valdemar Souza. Boa tarde, bons jogos a todos. Seu Luiz Antônio Peri. Seja sempre bem-vindo, seu Luiz. Clube Jardim Patente. Muito obrigado pela companhia, seu Luiz. Um abraço a toda a família. São João Clima com o Jardim Patente. Vamos acompanhar o Zé do Salto. Vai trivelar de novo. Bem trivelado. Perfeito a bocha do seu Zé. Espetáculo de trivela do seu Zé. Segurou duas no chão. Jarbas Forcinho. Grande Marquão. Abraço São João Batista. Santa Catarina. Tamo junto, amigo. Olha o gol. Saiu o gol aqui atrás. É gol de alguém aqui. Gol da equipe vermelha. Torcida uniformizada aqui no Fruitsal. Esda Cisseu. Ari, melhor disparado. Tiago Pupim, Monte Alto, mandando um abraço ao Ari. Esse é fenômeno. Monstro. Monstro sagrado da nossa bocha, Tiago Pupim. Buiu também trivelando igual o seu Zé. Segurou o ponto lá, Buiu. Perfeita a bocha. Eu te falava que ele joga junto, viu? Porque ele quer que ele joga junto, tá seguindo. Parece que é uma bocha só dois pontos. Parece, vamos ver. Bóra que joga, joga junto, joga junto os dois. Não, quatro? Foi duas bochas. Quatro pontos para Ipiranga. Eu ganhei isso aí na hora. Para com isso, mano. Toda hora ele aumenta o que eu ganho. Não, ô, 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 ô. Quatro a zero, iniciando a quinta partida. Ipiranga, Tatoapé. Marcelo Chames, Ari, o clube alvorado em Preteneiras. A cancha de bocha são pesadas. São pesadas, Ari? Agora tá pesada. Tá pesada. Já foi feito pesada lá, Marcelo. João Batista de Limeira, o Boni de Limeira, mandando abraço, Ari. Lá, tuzão. É nós, estamos juntos. Meu amigo Claudião Moraes. Seja bem-vindo, Claudião. Perfeição de ponto aí do Bigo. Vem Zé do salto no Rafa. Muito obrigado, Claudião, pela companhia, pela presença. Vamos acompanhar seu Zé. Partiu seu Zé no Rafa. Meia bola para fora. Ponto no chão do Ipiranga. Vem Durval ponteando. Sejam todos bem-vindos, amigos. Excelente domingo a todos em família. Direto do União Recreativa Vila Diva. Primeiro confronto da final. Um pouquinho mais curta a bocha do Durval. Acho que o Vinícius vai pontear. Acho. Vai pontear. Vai pontear lá o Bigo. Durval, só um pouquinho para cá, Durval. Obrigado, obrigado. Ponteando o nosso amigo Vinícius. Muito bem jogada a bocha do Bigo. Muito bem jogada. Segurou o ponto. Perfeita a bocha do Bigo. Perfeita a bocha do Bigo. Nosso amigo Durval vai pontear. Ô, Bigo. Obrigado, obrigado. Bem jogada a bocha do Durval. Chegou e matou o ponto. Perfeito ponto. Chaveando no bolinho quase aí, praticamente. Meu amigo Oscar Aiello, Ari, monstro, Marcão. Oscar Aiello, de Limeira. Oscar, esse é meu irmão. Lenda. Oscar, nós vamos jogar aquele torneio junto, viu? Lenda da bocha paulista, meu amigo Oscar Aiello. Esse é o melhor do mundo. Seu Remy Piveta, olha o Buiu no Rafa. Saiu com o bolinho. Segurou duas no chão aqui, o Buiu. Seja sempre bem-vindo, seu Remy Piveta. Um dos precursores em construção e reformas de canchas. Por toda a América Latina, seu Remy Piveta, de Rio Brilhante e Mato Grosso do Sul para o mundo. Seja sempre bem-vindo, seu Piveta, sempre bem-vindo. Um dos melhores em construção de canchas de toda a América. Parabéns pelo trabalho sensacional, magnífico e há anos, há anos. Lindo o trabalho do seu Piveta nas construções de canchas. Flaviano Barbosa, Marcão, abraço para o melhor de todos. Zé dos Saltos, sem sombra de dúvida, seu Flaviano. O melhor jogador da história da nossa modalidade. Caciumazo, estamos juntos. Dona Isabel Girato, direto de Limeira. Seja sempre bem-vinda, Dona Isabel. Gran San João Limeira. Abraço para o Chicão. Bem jogada a bosta do seu Zé, bem jogada. Chance de carregar o bulim para as bochas verdes, fazer quatro pontos. Nosso amigo Buiu. Seja sempre bem-vinda, Dona Isabel. Abraço, meu amigo Chicão. Gran San João Limeira. Vamos acompanhar o Buiu. 4 a 0 para o Ipiranga e o Buiu vem numa... Acho que vai jogar com duas tábuas. Sim, exatamente. Vai jogar com duas tábuas o Buiu. Bem jogado para seis. Espetáculo de jogada do Buiu. Seis vai a dez. 10 a 0 para o Ipiranga do Tatuapé. Que espetáculo de jogada do Buiu com duas tábuas. Pegou o fianquinho ali da bocha de São Caetano e ficou com seis no chão. Que jogaço de bocha. 10 a 0 para o Ipiranga do Tatuapé na última partida. Clássico, simplesmente clássico da nossa bocha Rafa Paulista. Bigo e Buiu, Ipiranga do Tatuapé, Zé do Salto e Durval. Viradiva São Caetano. Ponteando o Vinícius. Espetáculo de ponto do Vinícius. Perfeito no ponto, Vinícius. Vem nosso amigo, seu José Mazes. É do Salto no Rafa. Partiu, Zé do Salto. Passou. Lembrando a todos que o Ipiranga do Tatuapé é o atual campeão paulista. Jogando para ser bicampeão consecutiva. E vai o Ipiranga do Tatuapé, Sorocaba. Zé do Salto. Meia bola. Meia bola. Saiu com o Bolinho. Ponto no chão do Ipiranga, Tatuapé. A bocha acompanhou o Bolinho. Meu amigo Xisto. Seja bem-vindo. Marcão, Santo Antônio venceu a grande equipe de Santa Gertrudes por 3 a 1. A primeira da semifinal. Finais do Metropolitano. Campineiro. Parabéns, Xisto. O Durval vai trivelar o canto lá. Bem jogada a bocha do Durval. Defendeu o ponto. Só que são 3 bochas contra uma. 3 bochas jogadas do Vila Diva São Caetano contra uma do Ipiranga. Ou seja, tem 3 bochas para trás. Ipiranga Tatuapé. Com certeza, Wagner. As duas equipes são duas equipes fortíssimas. Pode ser 5 a 0 para qualquer lado. Pode ser 3 a 2. Aqui não tem vantagem em ninguém, pessoal. 50%. Tudo o que acontecer de placar aqui não é novidade. Ruiu trivelou. Vamos ver se chega no ponto. Está todo mundo lá na frente. Parece que o ponto ficou de São Caetano e Piranha. Vila Diva São Caetano, parece. 2 a 2. Essa é a última partida. 2 a 2 de partida. Quinta partida e última desse primeiro confronto. Domingo que vem temos o jogo da volta lá no Ipiranga Tatuapé. Todas as partidas são difíceis. Se for 18 a 0, 18 a 16, é a mesma coisa. Todos os jogadores de alto nível das duas equipes. Não, ponto ficou no chão do Ipiranga. Ponto no chão do Ipiranga Tatuapé. Durval vai jogar a última mocha do viradiva São Caetano e 10 a 0 no placar. Rafou a gaveta lá no Durval e ficou o ponto no chão do Ipiranga. Chance de fazer 6 pontos lá no Ipiranga. E fazer 16 a 0, pessoal. Olha que jogo, que jogo. Tudo pra fazer 6. Ponto da bocha verde, do cantinho lá. A não ser que eu esteja enganado. Mas o Bolinho tá atrás da verde lá. É isso mesmo. E o Buiu tem duas pra trás aí. Buiu e o Bigo pra fazer 6. Vai trivelar por trás das amarelas lá o Buiu. Ah, não, não, não. Foi direto. Foi direto na gaveta. É que pelo posicionamento dele eu pensei que fosse trivelar. Duas no chão. E o Bigo vai rolar pra 6. Fazer 16 a 0 na última partida. Passo gigante da equipe Ipiranga-Tatuapé pra ser vencedor no primeiro confronto. Que jogo, amigos. Saiu mais um gol. Rolando pra 6 o Vinícius. Perfeita, Bocha. 6 mais. 16 a 0 para a Ipiranga do Tatuapé. Jogando o fino da mocha, Ipiranga. Tem torcido uniformizado aqui no futsal. Tamo junto, Rodriguinho, meu parceiro. Seja bem-vindo. 16 a 0 na última partida. Vem Vinícius ponteando. Bem jogada. Muito bem jogada a bosta do Vinícius. Abriu um pouquinho, mas é um belo ponto aí do Vinícius. Durval vai pontear uma primeira bocha. Uma primeira tentativa aí pra matar esse ponto. Bem jogada também a bosta do Durval. Matou. Chegou e matou o ponto. Perfeição de ponto do Durval. Vem Buyu. Vamos acompanhar nosso amigo Buyu no Rafa. Partiu Buyu. Rafa. Firme, trancando. Perfeito Rafa do Buyu. Duas no chão. Vem Durval pra segunda bocha. O Buyu, só um pouquinho pra cá. Aê Buyu, obrigado. Segunda bocha do Durval. Um pouquinho mais curta. Vamos ver se chega. Olha, não sei se chegou. Não sei. Eu não. Vai ter que conferir. Tá bem na medida ali. Bem parecido. Nosso amigo Estevam e o seu Roberto, conferindo a medida. Deu, não deu, deu, não deu. Deu. Ponto no chão da bocha amarela. É isso aí, Adriano. Seu Estevam. Ícone da arbitragem paulista. Ponto no chão. Ponto no chão, bocha amarela. Vila Diva, São Caetano e o Buyu. Vem pro Rafa. Partiu Buyu. Perfeito. Perfeito. Meia bola, quatro pontos no chão e piranga. Seu Zé tem duas pra trás. Meu amigo Leandro Vasco da Gama, Vila Guilherme. Seja bem-vindo, Leandro. Abraço pros meus amigos, parceiríssimos. Vila Guilherme. Vasco da Gama, Zoma Norte de São Paulo. Clube de cem anos de história. Cem anos de história, Vasco da Gama. Seu Zé ponteando. Bem jogada. Bem jogada a bocha do seu Zé. Perfeição de ponto do Zé do Salto. Nosso amigo Bigo, Debbie Rafa. Acredito eu, né? Que vai, Rafa. Abraço Vasco da Gama, Vila Guilherme. Tamo junto, Biribinha. 16 a 0. Dando um show na partida aqui. Buyu e Bigo. O Bigo não vai, Rafa. Ele vai rolar no balanço. Vai rolar a bocha na tábua com o balanço. Só pra descartar. Passar o problema pro seu Zé. Rolou com tábua. Achou só o bulim. Achou só o bulim. Deixou ponto no chão. Do Viradima. Vai duas, ô, grandão. Vai duas. Tem duas bochas aqui, pessoal. Mas duas não vem. Só vem uma. E ainda pode achar o balinho no meio do caminho aqui e levar o balinho pra verde. Vai jogar pra quatro pontos, seu Zé. E fazer 16 a 4. Operário Valinhos. Sejam bem-vindos, amigos. Quatro pontos. Vila Divas, São Caetano. Última partida 16 a 4 Paraipiranga do Tatuapé Soltou o bolinho lá do Urval Vamos para o jogo Meus amigos operário Valinhos, estamos juntos Belo ponto lá do Urval Chaveado no bolinho Nosso amigo Buiu vem com o Rafa Partiu Buiu, pegou só o bolinho Não sei se segurou o ponto, parece que o ponto é bocha verde, parece Ipiranga Tatuapé Vai conferir lá a arbitragem Quinta e última partida 2 a 2 no placar De partidas E o placar da partida, da quinta partida, está na tela 16 a 4 Sonocaba Ipiranga Tatuapé Ponto no chão da bocha verde Vamos ver o que vai fazer do Urval E seu José Amanhã Amanhã já teremos partidas A última fase da Copa Lúcio Começa amanhã Lá no Ipiranga Tatuapé Temos dois jogos Essa semana Para decidir Dois ou três Para fazer já Começar a semifinal E a grande final Dia 15 Feriado Fala meu amigo Alcino Mourão Tamo junto Vinícius vai rolar com duas tábuas Pode achar o bolinho do lado Perfeita a bocha Vinícius Perfeita A partida está no chão Vamos ter o encontro de Valinhos Jogando contra a equipe Caieiras E vamos ter o encontro de Vasco da Gama Contra Amigos do Marinho Que é a equipe do Do Spock Do Bruninho Do Vinícius E do Brizola E uma das semifinais Jogando Vila Diva São Caetano Contra a equipe Corte Fácil Quem vencer os dois primeiros confrontos Faz a outra semifinal Vencedor de Valinhos e Caieiras Joga a semifinal Contra vencedor de Vasco E Amigos do Marinho Campeonato Paulista Série Prata 3x2 Para o Santa Rita Contra O equipe de Bragança Paulista Clube de Regatas Bandeirantes Duas tábuas O seu Zé Rabiscou E ponto no chão Do Ipiranga A partida está no chão Dias Negrão O Luciano Que você diz o Lubrega Sim, o Lubrega jogou Jogou o Lubrega com o Daniel Depois entrou o Choquito E eles perderam Um abraço pro Dias Dias Negrão Olha quem tá mandando um abraço Pra você aqui Ari Ari Pederneiras Tamo junto Saudade de Ourinho Ari Pederneiras Lenda da Bocha Paulista Joaquim Canale Bem-vindo Buenas tardes, amigo Meu amigo Roberto Videira Vasco da Gama de Vila Guilherme Seja bem-vindo, seu Roberto Obrigado pela honra da companhia Amigo Zé do Salto Jogando a última Bocha Última chance Ficou ponto do Ipiranga Que espetáculo de partida Pessoal Jogou muito Muito A equipe do Ipiranga Tatuapé 3 a 2 3 para o Ipiranga Tatuapé 2 para o Vila Diva São Caetano Simplesmente jogaram O fino da Bocha 3 a 2 Para o Ipiranga Parabéns Bela partida Parabéns 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 Final do Paulista Metropolitano Domingo que vem Tem mais, hein Domingo que vem Lá na sede do Ipiranga E amanhã Estaremos lá no Ipiranga No Tatuapé Transmitindo Mais uma partida Da 4ª edição Da Copa Lúcio Abraço a todos Pessoal Fiquem com Deus Tchau